E aí galera, hoje a minha dica é sobre uso capião de bem móvel. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Paulo Souza, professor do Estratégia OAB aqui na área do Direito Civil e deixo de antemão os meus contatos para você, prof.phms. No Facebook, Instagram e o YouTube. Além de estar lá sempre no fórum de dúvidas do portal do aluno, também tirando as dúvidas dos nossos alunos do Estratégia. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma hipótese de uso capião que às vezes a gente não presta muita atenção. Sempre pensamos nas hipóteses de uso capião de bem e imóvel. Quando se pensa em uso capião, automaticamente nós pensamos nos bens imóveis. Mas é possível sim uso capião de bem móvel. Ainda que mais rara na prática, ela vem se tornando mais comum, especialmente porque alguns bens móveis se sujeitam também a registro. É o caso dos automóveis. A primeira hipótese de uso capião de bem imóvel trazida pelo Código Civil é essa aqui, do artigo 1260. Esse artigo diz que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa fé, adquire-lhe-á a propriedade. É o caso, por exemplo, e esse é o caso no qual nós temos aplicabilidade prática grande, que é o que pode aparecer na sua prova, possivelmente, de uso capião de bem imóvel, os veículos automotores que se sujeitam a registro. O cidadão vende para você o veículo sem o documento de transferência. Ou porque o documento está danificado, por exemplo, ele passou lá por algum tipo de dano e eu não consigo levá-lo a registro daquela forma. Aí a pessoa fala, não, mas depois você vai lá e pega uma outra via junto ao DETRAN e aí você não consegue. Ou a pessoa não tem o documento mais porque o perdeu. Enfim, N razões. O fato é que você não consegue fazer a transferência desse veículo para o seu nome pela ausência do título adequado. E aí você tem um documento de compra e venda ou você tem um recibo que o sujeito te deu quando você comprou um veículo. E no recibo está lá falando recebi de fulano de tal a quantia de X mil reais pelo veículo, placa, pá, pá, pá. Número de chassi, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem uma indicação dentro do documento que deixa claro que é a respeito daquele veículo. Eu, portanto, tenho justo título e tenho também boa-fé. Se eu tenho justo título e boa-fé, eu posso, três anos depois, obter a propriedade desse veículo por meio da uso capião. O juiz, na decisão judicial, vai determinar a autoridade registral que transfira para o meu nome. Exatamente do mesmo jeito que acontece com a uso capião de bem imóvel. Só que a diferença é que ele não vai determinar para o cartório do registro de imóveis. Vai mandar para o oficial do registro de imóveis. Porque veículo não fica registrado no registro de imóveis. O veículo fica registrado num registro próprio que é efetuado pelos estados. Isso é uma competência estadual. Os DETRANS dos estados. Então ele vai determinar para o DETRAN que transfira o veículo para o meu nome. Essa é a hipótese de uso capião de bem móvel ordinária. Três anos, justo título, boa fé, continuamente, incontestadamente, eu possuo, posso obter a transferência para o meu nome. A segunda hipótese de uso capião de bem móvel que nós temos vem logo na sequência. O artigo 1261 estabelece a hipótese de uso capião extraordinária. Nesse caso, se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa fé. Esse dispositivo precisa ser lido em conjunto com o anterior. O anterior fala aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente. Se a posse da coisa móvel se prolongar contínua e incontestadamente por cinco anos, produzirá uso capião, independentemente de título, independentemente de boa fé. se estou eu com o veículo automotor há mais de cinco anos, não há título, não há boa fé, posso eu exigir via uso capião a propriedade daquele veículo? Pode. Ah, professor, mas e se foi um caso de roubo? Pessoal, é bastante perigoso ao meu ver que o meliante que roubou um carro entre com uma ação de uso capião. Porque quando se tiver a ação de uso capião, o que vai ser feito? Citação do proprietário. Aí eu vou ter que achar o proprietário. O juiz vai chamar o proprietário, o proprietário vai falar ah, pois bem, o cidadão quer uso capião o meu veículo, mas ele roubou o meu veículo. E aí o uso capiente pode até obter a propriedade do veículo, mas ele vai obter essa propriedade atrás das grades. E aí não vai ser uma boa ideia. Então, a gente tem que ter certo cuidado às vezes em tratar desses institutos para ver qual que é a lógica que vai existir numa situação concreta. Evidente que um ladrão jamais vai entrar com uma ação de uso capião. Não faz muito sentido. Mas se aquele eu faça dali 30 anos. Mas daí que raios o cidadão 30 anos depois vai entrar com uma ação de uso capião de um veículo de 30 anos antes daquela lead. Ah, ele virou um carro clássico. Sei lá. Cada um, cada um. Mas veja, não estamos, o código pelo menos não pensou a respeito dessas hipóteses que envolvem aí algum tipo de vício desse gênero. Até porque se nós tivermos lá uma posse de maneira clandestina, a gente tem alguns outros problemas. Essa posse pode não ser configurada como posse, mas como mera detenção. Mas esse é um papo outro que não tem a ver com a uso capião de bem imóvel. Então você tem que lembrar as duas hipóteses. A uso capião de bem imóvel ordinária e a extraordinária. O que que distingue ambas? Dois pontos. Prazo, ordinária 3, extraordinária 5, ordinária, justo título e boa fé, extraordinária, não precisa de justo título nem de boa fé. Fica a dica. Fica a dica.